É, ele veio já com o rabo cortado, né? É, mas tem alguns dessa raça que vem, não, tem uns que já nascem assim, já, entendeu? Ah, é? É. Tá tímido ainda, ó. Tá. Agora, finalmente, finalmente ele tá indo lá, sem se informar. Ah, mas isso aqui é mó do fácil cuba do caramba, né? Mas, se a gente chegar em casa, tá uma loja, né? Sujeira aqui, ó. Tá começando a se informar. E aí, rapaz? E aí, cara?